O reis deste ano chegaram mais cedo à aldeia de Travassos do Rio. A aldeia de Travassos do Rio celebrou este fim de semana o reis de forma antecipada, muito por causa da grande porcentagem de imigrantes que, por esta época festiva, visitaram a sua terra natal. De França, de propósito, foi o reis de Travassos? Não! Estava aqui de férias e vinha o reis. Mas já faz parte da sua agenda participar do reis da terra? Exatamente! E foi feito aqui o nosso presidente, ele quis que estivessem aqui os emirantes todos e fez os reis antecipados para os emirantes assistirem. E que tal a festa este ano? A festa está espetacular, está inscencional, está muito boa. Para o ano cá estará? Cá estaremos, se Deus quiser. Vai lá. Para o ano, mas antes do ano, na cá, voltamos mais vezes. Exatamente! Agora para o perfumeiro, vamos ouvir. Primeiramente, antes de começar com qualquer coisa, queria agradecer os mênsitos, obrigado, graças à vossa presença, já no ano passado, a nossa aldeia ficou conhecida pelos quatro cantos do mundo, graças à comunicação que existiu. Se não fossem vocês, se não fossem vocês, se não fossem se calhar a metade da gente nem conhecia que existia. E graças à vossa imagem, até Léberroso, a nossa imagem, da nossa aldeia, deste povo, de todas as idades, na verdade pequenina, agrão, foi conhecida. E houve várias de gente de qualquer canto do mundo que me telefonaram e gostaram imenso. Mas graças a vocês, vocês são pessoas que estão à frente, que graças a vocês, se não isto, o nosso povo não seria reconhecido como foi. Já por duas vezes. Já aconteceu uma vez, através da SIC, com vocês. E queria agradecer imenso, ao menos, é a primeira coisa. Depois, segundo, gostava que isto continuasse. Eu fiz um esforço enorme para estar aqui, já a segunda vez, deixei a família, estou aqui. E acho que muitas pessoas, se nos pudessem ouvir, acho que não seria o mínimo de pedir, fazer um bocadinho de esforço. A ser o contrário, que é um dia, não há muitos na vida como estes. Porque encontras-se gente de todas as idades, de pequenino ou velho ou grande. E gente, eu acho que seria agradável. Tanto mais houvesse, a festa melhor seria. E há anos para cá isto está-se a repetir e todos os anos costuma haver mais. Mas quanto mais povo houvesse, isto mais agrandaria a situação de idade, não era? Não sei o que é que eu ia dizer melhor disto. Eu estou imenso muito contente de ver este povo todo contente, do grande ao pequeno. Depois de se comer, e a tradição, isto é muito mais famoso. Ver a família, uma pessoa estar aqui com as pessoas de idade, isto é correto. Mas muita gente devia ajudar um bocadinho, colaborar, porque seria correto. E graças à vossa imagem, ainda muito melhor. Passar o rei, passar sobretudo o Natal com a minha mãe. E agora fazer esta festa do rei com esta gente da aldeia, que é uma alegria. Somos todos muito unidos, é como sejam uma só família. A aldeia é como sejam uma só família. Não seja aqui a noite do Natal para todos. E somos uma aldeia muito unidos, muito alegres. E vai lá. E a senhora, foi ajudar a cantar ou não? Sim, fomos cantar o rei, foi muito bonito pelas ruas. Muito bonito. Éramos para as 50 pessoas pela rua a cantar o rei. Sim. Então, e a festa agora? A dança? Agora está muito bem, muito bem. Comemos todos muito bem. O comer estava tudo muito bom. E agora vamos todos dançar. Num jantar, reunindo dezenas de pessoas, ao som da concertina e num ambiente animado de confraternização. Então a senhora hoje trabalhou muito para que esta festa estivesse tão boa como está? Pois trabalhei, aí trabalhei. Foi aí que fiz mais. O seu dia começou por fazer o quê? Ai, Jesus. O que começou a fazer hoje? Acho que eu tive as coisas para a sopa, tive que pronto, que é favor mesmo, a jantar, a jantar tudo. Então, o que é que foi o jantar de hoje? O que é que vocês estiveram a preparar? Estivemos a preparar, foi frango achado, foi vitela, foi entrecosto, foi veiga, foi salsichas, foi... Muito trabalhinho. Foi. E os reis, foram generosos, deram muito ou não? Deram, deram. Deram, foram generosos. Toda a gente é generosa aqui. Então, e a festinha agora está boa? Boa também, está boa. Está tudo bom. O que tal os reis? Os reis estão bons e foram sempre bons. São esta coisa dos reis e é bonito, é um convívio grande para a aldeia e é sempre bem. Tem que ser antecipada porque somos todos da aldeia e alguns não podem estar para outro dia e tem que ser assim, adiantado, não é? Foi cantar os reis. Foi. Foi. Foi aceitado. Então, de certeza, andámos ali ontem, já foi anteontem. Esteve tudo muito bem, correu tudo da melhor maneira e só pedimos há mais de um ano. Agora, portamos isto por tradição. Aqui o presidente da junta, que é o nosso chefe agora, organizou isto. Está tudo muito bem. Estamos todos de acordo e correu tudo da melhor maneira. Está tudo a correr muito bem. Então, e a música? Não vai dançar? Agora, bom, vai ver daqui a bocadinho como é que a coisa vai arrelar. Porque se os velhos não vão, os novos não fazem nada. Só querem conversa e do resto não fazem nada. Pronto. Temos que os animarem. Ou os animarem eles vão. Então, mostra lá como é que se animarem. Vai lá animar que é para nós vermos o que é. Ah, já vou. Este que toca é que já vou dançar. Os reis voltaram mais cedo, muito por causa dos imigrantes que, por esta altura do ano, voltam às suas terras de Natal para passarem o Natal e também a passagem de ano com os seus familiares. Nós fazemos sempre o reis entre o Natal e a passagem de ano para aproveitar o fim de semana que os imigrantes passam cá de férias na aldeia. Já efetuamos o reis de forma antecipada por volta de seis anos. E temos continuado ao longo dos anos com esta festa, que nós chamamos a Festa do Reis, que é praticamente o convívio entre a população da aldeia Trabaço do Rio toda. Nós lançamos a iniciativa na passada sexta-feira, que íamos cantar o reis. E então reunimos-nos todos aqui na Casa do Povo e fomos todos pelas portas com concertinas, com as mulheres que cantam e fomos porta a porta. Cada pessoa dá o que bem entende. Nós não obrigamos a que a pessoa deia. Nós é mais para manter a tradição, para ser um convívio da aldeia. Não nos importamos se nos dá chouriça, se nos dá dinheiro. Nós aceitamos tudo de boa vontade. E o balanço é? O balanço, como se pode constatar, é extremamente positivo. Ao longo dos anos temos conseguido aumentar o número de pessoas a participar na Festa do Reis. E é uma atividade que todos os imigrantes comentam comigo. A primeira coisa que vem de férias dizem logo, quando é que é o dia do Reis? E nós temos todo o gosto que os imigrantes participem e é para continuar. A Festa de Confraternização do Reis aconteceu na Casa do Povo de Travassos, sendo composta por um repasto e música ao som das concertinas.